Música Em velocidade, o Fagner, bola do Pedrinho pro Fagner, bola pro Gustavo, bateu pro gol Janderson! Gol! Janderson! Gol do Corinthians! O Gabriel enviou, olha só, Agustá gol, pega Cleiton, voltou, Janderson, gol do Corinthians! Rápido, 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 rapidíssimo, empate do Corinthians! O Luiz Felipe, o Bozzelli lançou, que bola do Bozzelli, para o Janderson, de frente para o goleiro, invadiu, vem a batida! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Legenda por Sônia Ruberti